Bafo de bosta, fé de cu, entende? Suvaco de caniça Essas características, é uma característica que tu chega dando um abraço e tu já consegue sentir Começou a bobiça do BBB Meu Deus do céu, olha, tem que ser muito tanso, tá? A pessoa tem que ser muito tanso pra perder tempo pra assistir um negócio desse Um negócio que não agrega nada na tua vida, cara Tu não aprende nada É um negócio que vai te fazer bem, é um negócio que vai te trazer alguma cultura Vai te trazer algum conhecimento Não, então por que que vocês assistem isso, meu Deus? Não, olha, quem é o tanso que perde tempo pra assistir um negócio desse? Eu, eu adoro, cara Eu perco muito tempo assistindo isso Porque não tem coisa melhor do que ficar falando mal da vida dos outros Ficar vendo o que que os outros tão fazendo, meu Deus do céu Isso me encanta É maravilhoso, eu pareço aquelas velhas debruçadas na janela, assim, olhando pro vizinho Sou eu assistindo o BBB Eu quero ver o que que tá acontecendo, meu Deus do céu Olha, 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 olha Ih, vai fechar o pau É isso, o brasileiro gosta disso, cara Mas calma, se tu não gosta de BBB Calma, que vai ser só um resuminho, tá? Vai ser só um resumo do que aconteceu Vou tá comentando com piada Então se tu se diverte com meus vídeos, eu aposto que tu vai se divertir com esse vídeo Se tu não suporta o BBB Então deixa a tua curtidinha Só deixa a curtida, comenta Não gosto de BBB E não precisa assistir Vou fazer o que? Ou deixa rolando o vídeo só pra me ajudar E domingo tem vídeo sobre notícias Essa semana tem mais vídeo Vai ser só um vídeo por semana de BBB A não ser que do nada fechar o pau Alguém morrer lá dentro Aí eu vou ter que vir comentar pra vocês Que vai tá todo mundo falando disso, né? Mas a princípio vai ser só um vídeo na semana Então, ó Não gosta do BBB? Pula esse vídeo Vai assistir o outro E tamo junto, tá bom? Vamos se respeitar, querido? Não, é que tem que respeitar E tem gente que não gosta E tem gente que gosta Por exemplo, Tio Calim Não assiste Tia Célia também Não suporta Diz que não assiste nada Mas se tiver alguém conversando de BBB Ela sabe tudo Nunca viu negócio desse Não, eu não assisto BBB Mas fala do fulano, ó É, é Tu viu o que que deu? Ahn Tem gente que é assim também, né? Só finge que não assiste Então é isso, meus queridos Começando aqui, ó O Big Baita Bobiça pra vocês Que eu vou comentar sobre o BBB Então já deixa aquela tua curtidinha Que me ajuda muito Se tu é novo aqui no canal Se inscreve, por favor Se tu não é inscrito Se inscreva no canal Que também me ajuda E comenta aqui embaixo Big Baita Bobiça Que começou Meu, vai dar o tempo? Bora então Bora Ontem começou o Big Baita Bobiça O Big Brother Brasil, né? Começou o BBB E a primeira semana Não é tão legal de assistir Vou dizer pra vocês Por que que eu não gosto Tanto da primeira semana? Porque a primeira semana Todo mundo se respeita Não chega xingando um no outro, entendeu? Se todo mundo finge que se gosta Daí a primeira semana é mais É mais morninha, assim O bom é depois da primeira festa Que começa a fechar o palco Daí entra o álcool Sai a verdade O pessoal começa a xingar E falar merda no outro Meu, daí é baita Por isso que a gente assiste Agora essa primeira semana é mais Ai, te adoro Nem conhece, meu Deus Você como é que vai adorar Em 12 horas de programa? Não, a gente gosta Quando a gente começa A avançar um no outro Falar mal pelas costas É isso que a gente quer ver, entendeu? Mas até lá Vamos aí, né? Administrando Essa semana Provavelmente vai ser mais de boa O que mais tá me incomodando Que começou ontem, né? O que mais me incomodou de cara É que tem muito participante Nesse BBB Que é igual o da edição passada, cara Igual o do BBB21 Quem assistiu deve ter percebido isso Mas antes vamos falar Do Tadeu Schmidt Que pegou um desafio aí Que Deus livre, né? Eu acho que... Não, esse aí... Não sei, cara Não sei A Galega já não gostou dele E olha que pra pessoa Preferir o Thiago Leifert Em alguma coisa Mas enfim Vamos dar o tempo aí pra ele Porque ele chegou O Tadeu Schmidt chegou Ninguém respeitou Entendê-se? Ele parece aqueles professores substitutos Não tem? Sabe aquele professor Que faltava Professor de matemática Daí vinha o professor De educação física da aula Que ninguém respeitava É, a aula era de matemática Mas a gente queria jogar bola Ai, joga a bola aí, professor Joga, vai Ah, dois mais dois e quatro Isso tudo lá sabe Alguma coisa disso Entendê-se? Então é isso O Tadeu Schmidt Ele entrou querendo falar Ninguém respeitava Ninguém, ninguém Ninguém tudo falando Em cima do outro Se bem que ele tava acostumado A falar com o cavalo, né Gente é mais difícil Falar com gente É bem mais difícil Tadeu Mas se desejo Boa sorte aí Nessa caminhada Que tu tá f... Então, falando dos participantes Que é isso que interessa, né Meu Deus, cara É tudo muito parecido Com o BBB21 É, quando o Power Ranger Mudava a temporada Daí era O que que era? Era o Power Ranger vermelho O que mudava? Só um negocinho aqui Só um símbolo do Power Ranger Mas era o Power Ranger vermelho Não mudava quase nada Aí a gente tem lá Tem uma menina que Meu Deus, cara É a Juliette Do nada Apareceu a Juliette É a irmã Não, tem que investigar Aquilo lá é a irmã da Juliette Eslovênia é o nome dela Meu, já começou errado, né? Já começou com o nome de país Quem é que coloca nome de país Numa pessoa? Tá tudo bem Que tem uma cidade Chamada Irineópolis Mas não vem ao caso Entendesse? Agora, Eslovênia Não, não, não Então aí, ó Tem que investigar Se essa menina não é A irmã da Juliette Porque, meu Pra mim, entrou igualzinha É igualzinha Então tem que investigar Porque irmão não pode entrar no BBB, né? Se já teve um da família Não pode outro Se bem que a Juliette Na Globo Pode tudo, né? A torcida da Juliette Tem que dar um jeito Dessa menina sair O Brasil não merece Duas Juliettes, né? Uma tá bom já Adeus, Ulívio Galo, liga Porque é virada no bicho Porque ela gosta dela Entendeu? Se eu falo mal mesmo Falo mal Não quero nem saber Não gosto Não adianta, eu não gosto Aí tem o tal de Vinícius O que é que o Vinícius é? É o Gil do Vigor O Gil do Vigor É o estagiário Ele aprendeu certinho Como é que chegava Entendeu? Se é a mesma coisa Mesma coisa Se ele gritar Brasil Ou se ele inventar De fazer um tchac-tchac Não, não Aí eu paro de assistir Aí eu paro de assistir Porque é só o Gil do Vigor Que pode fazer isso O Gil do Vigor Ele conquistou nossos corações Não é um cara Chegar assim do nada Não, eu vou ser parecido com ele E vou ser amado também Vinícius pode baixar a bolinha Que tu não é o Gil do Vigor Aí tá Descobri que tem um Catarina Acho que ele é de Floripa Meu Deus do céu Cara Não vai dar pra torcer pra ele Infelizmente Aí ó Era pra ter um cara lá Representando Mas pra mim não bateu Pelo menos O Santo não bateu É o tal de Luciano Ele pra mim Era um dos favoritos Quando eu vi assim Isso aí é o favorito Pra sair na primeira semana Sorte dele Que entrou na Azevedo Que é aquela ali Que ninguém suporta mais também Não para de cantar Tá Zé doido Chata Chata Não é o The Voice Querida Meu Deus do céu Para de cantar Deixa pra cantar no show Tu já sai semana que vem Mas teve uma coisa Engraçada Que aquele Vinícius fez Que eu dei risada Verdade Ele no meio da cozinha Pegou um aipim Saiu gritando Como é que chama isso aqui Na cidade de vocês Aí tá Um falou mandioca Outro falou aipim Que é o certo Que é o normal Daí ele falou macaxeira Já achei Ah, macaxeira não é nome Dessa Fruta Eu ia falar Mas aipim não é fruta Aipim é o que? É hortaliça? Sei lá Não sei Não esperem nada de mim Eu assisto o BBB Não sou inteligente Mas falou macaxeira Macaxeira pra mim É nome de dança Entendeu? Vamos dançar uma macaxeira Dois pra lá Dois pra cá Macaxeira Mas não nome de aipim Macaxeira não é nome de aipim Agora se eu estivesse lá Eu ia falar assim A hora que ele perguntasse Ele ia falar Como é que é o nome disso aqui? Um ia falar macaxeira Outro aipim Outro mandioca Eu ia falar kleber E ninguém ia poder rir Porque é um negócio De cultura da cidade Entendeu? Esse é o jeito Que cada um fala na cidade Isso aí é xenofobia, né? Não Tu não pode falar Um negócio que acontece Na tua cidade E os outros rir Daí eu ia falar kleber E do nada Todo mundo ia estar chamando Aipim de kleber no BBB É isso que eu ia fazer lá dentro Entendeu? Uma coisa Que me surpreendeu Foi o tanto de médico Que entrou nesse BBB Meu Deus do céu Pandemia bombando aqui fora E os médicos Ó Ah, eu vou pro BBB Não dá, não dá mais Não dá mais Vou tirar umas férias Tomar banho de piscina Tá zé doido? Acho que tem uns 13 médicos lá dentro Cara E médico lá dentro Não serve de nada, né? Porque se alguém se engaja Com alguma coisa O médico não consegue ajudar Que ele vai estar louco De vodka na piscina Ah, ele foi pra tirar férias Aí teve um tal de Eliezer Falaram alguma coisa Ele deu risada igual a um porco Parecia a Peppa Pig No Big Brother Deu e não parava Ele É, daí depois o Tadeu Schmidt Falou da risada dele E ele não riu Ele não riu igual a porco Ô Eliezer Te decide querido Tu tem risada de porco ou não? Vai chegar mentindo No primeiro dia já pra nós? Não Daí não dá, né? Daí tá Teve o primeiro jogo Já no primeiro dia Teve o jogo Pra ser o jogo da Discord Achei horrível o jogo Porque eram as plaquinhas Com umas características Daí tu colocava no pescoço da pessoa Mas as características Meu Deus do céu Tava escrito lá Sincerão Comilão Quem é que fala assim? Comilão é gordo, né? Pra mim colocou uma plaquinha de comilão Já tá chamando de gordo Não, já ia dar o demônio já Tá glodofóbico, querido? Não, já ia, entendeu? Mas não Botou comilão O Serginho Lacerda Amigo meu Tweetou um negócio Que é bem isso aí mesmo No primeiro dia Doze horas Não foi nem um dia, né? Doze horas de programa Tu não tem como colocar uma característica O cara é sincero O negócio assim Tu ia ter que colocar Uma plaquinha assim, ó Bafo de bosta Fé de cu Entendeu? Suvaco de caniça Essas características É uma característica Que tu chega dando um abraço Tu já consegue sentir Agora Saber que o cara É comilão Também dá Se chegou Meter ele Sete fatias de pão O cara já pode chamar de comilão, né? Agora sincerão Vai Embora, vai Mas é o que eu tô dizendo pra vocês Primeira semana Primeiro dia Tia calma Tia calma Que Espero que me surpreenda Não, tem que fechar o pau A gente tá ali pra fechar o pau Isso foi tudo acontecendo Com o pessoal do Pipoca Quem assiste sabe, né? Tem o pessoal do Pipoca e Camarote Os que são famosos Os que não são famosos Se bem que essa edição aí O que tem de famoso Que nunca vi na vida Pra mim é tudo uma coisa só Tirando um ou dois ali Olha Pra mim ninguém é famoso Mas enfim Daí entrou o Pipoca Ficaram o dia inteiro lá O pessoal do Pipoca Que é dez participantes E depois Na hora que tava acabando o programa Começou a entrar o Camarote Mas faltou gente do Camarote O que que faltou? Porque testaram positivo Entendeu? Se testaram positivo Pra Pra essa doença aí Que não pode falar o nome Que senão o YouTube não entrega Então testaram positivo Só vão entrar na quinta-feira Que foi três Foi aquela Chá de picão Mais dois lá Que eu não sei o nome Que não são tão famosos assim Aí eles vão entrar Só na quinta-feira Isso aí também é ruim Isso aí é ruim Porque tu entrar Na quinta-feira No Big Brother É tipo quando tu vai numa festa E tá todo mundo bebo já Que a festa foi marcada às oito E tu chegou onze e meia Merda Tá todo mundo estralado Daí tu tem que chegar Já dá-lhe três cais requentes Pra chegar no embalo deles Entendesse? Ou quando tu mudava de colégio Merda Todo mundo já se conhecia Tu ficava excluído Então vamos ver Mas então quinta-feira Entra esses três participantes Do Camarote Mas já entrou ali Eu não sei vocês Mas eu acho que a minha torcida Vai ficar pra aquele acerola Por causa do filme que ele fez Que foi um baita filme Eu gosto dele Então capaz dele me surpreender Por enquanto eu vou torcer pra ele Pra aquela Jessilane Que merece por causa do nome Já tem um nome horrível A vida inteira Castigada Tadinha com esse nome Então capaz de ganhar Forte candidato aí pra ganhar E lógico O neto do Silvio Santos Que aquilo lá é um queridão Não, já tava fumando na piscina Esse aqui é o Fiuk Que deu certo Certeza que ele vai aí Surpreender a gente Parece ser um queridão Então a minha torcida Por enquanto Fica nesses três aí Que eu acho que são os fortes que ele dá A gente sabe Que o BBB Ele surpreende a gente Do nada A pessoa vira um vilão E tu começa a odiar ela Com muito amor Então eu espero que isso aconteça também Que a gente tá aqui Pra ter esse entretenimento Então é isso meus queridos Esse foi o primeiro Big Baita Bobiça Espero que vocês tenham gostado Se tu é novo Se tu chegou aqui por causa do BBB Se inscreve no canal Me acompanha aqui Que vai ter vídeo toda semana Falando sobre BBB também Eu faço outros vídeos também Faço stand up Então se tu é novo Vai se inscreve aqui Acompanha Que vai valer a pena Deixa tua curtidinha Comenta aqui embaixo Big Baita Bobiça E vamos aqui